Nosso encontro está muito divertido, não é, Jane? Sim, Jorge. Sua cara de babaca me diverte bastante. Vou fingir que não ouvi isso. Acho que nada nesse mundo pode estragar o nosso encontro. Jorge, o que você está fazendo? Eu e minha grande boca. Estou em um encontro troll. Só eu e a Jane. Se não for muito incômodo... Não, não é incômodo pra mim, Jorge. Não se preocupe. Além disso, que tal de vocês me emprestar 5 reais ao poderoso troll que não estejam usando? Se eu te emprestar os 5 reais, você vai embora troll? Bom, talvez. Então tome. Agora nos deixa em paz. E então troll? Você não vai embora. Não, não estou a fim, mas talvez mais umas 20 notas de 5 reais me façam mudar de ideia. Troll, você não tem mais o que fazer não? Na verdade não, e você é Jorge? Ah, já me cansei do idiota do troll. Vamos embora, Jane. Tchauzinho. Até mais tarde, troll. Pois fiquem sabendo que vocês é que têm a perder por não quererem a companhia do poderoso troll. Sempre tem alguém que gosta de ter o maravilhoso e poderosíssimo troll por perto. Tipo a Rosia? Se você pensar em estragar meu encontro com o Tom de novo eu te faço engolir os dentes, viu, troll? Puta que pariu. Tchau. 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 Tchau.